Hoje é dia de festa! O Águas Claras Mídia tá fazendo aniversário e a gente não podia deixar de participar e comemorar esse dia. Três anos, gente! Nós fazemos três anos agora no rosto. É um dia muito especial e, obviamente, gostaria de agradecer toda a população no comércio de Águas Claras. Obrigado, Águas Claras! Outra coisa, o vídeo completo sobre essa empresa, essa festa toda, vai ser no canal Me Contrata. Inscreva-se, curta, comente, compartilhe e em breve o seu negócio vai estar lá com a gente também e o Águas Claras Mídia. E a gente vai estar com esse vídeo também no IGTV do Águas Claras Mídia. Então, compartilhe, curta, siga a gente no Instagram, Águas Claras Mídia e no Me Contrata. Excelente! Negócios, dinheiro, é isso! Parceria é tudo nessa vida, viu? A gente tem que fazer parceria. Festa! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma